E aí o que você queria, do jeito que você gostaria Fogo da maconha, bota pra quem nossa leva Fica tranquilo e isso é parede favela De nossa perfumia, na vinha se revela Pra ela, contagem que eu quero voltar pra ela Você está escutando o sol com a fechada É, não pode não, é, só essa meta Fica tranquilo e isso é parede Fica tranquilo e isso é parede Fica tranquilo e isso é parede Pessoa de D.P.P.C. mete porra D.P.C. Equivo, equivo, equivo Fila dinheiro com romance Coração bandido Nunca vai ter dona, dona Sem aliança no dedo A cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da hora Já disse doutor Mas as coisa mudou E o traque de doutor Ela quer me mamar Escolina na garçomar Tenta na beira-mar Fumando um ice Vou fazer tu gostar É DJTP7, valeu? Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu